No vídeo de hoje eu vou fingir ser uma cópia do JP com uma skin muito parecida E assim vou dizer que todas as coisas dele são minhas Assistam até o final pra descobrir tudo o que vai acontecer Deixa eu mostrar pra vocês a skin que eu adicionei ao jogo É essa daqui pessoal e lembra muito a do JP Só alguns detalhes são diferentes Por exemplo, os olhos são mais cartunizados, o resto também Ela inclusive parece uma skin até mais realista que o JP costuma utilizar Uma versão meio desenho animado E vai ser ela que eu vou utilizar pra trolar ele Tá na hora de ir até a casa do JP com esse disfarce Quer dizer, essa não é mais a casa do JP É minha, porque eu também sou o JP Galera, acabei de finalizar os roteiros dos próximos vídeos do canal Estão todos no computador Finalmente, cheguei em casa e agora deixa eu preparar o meu vídeo Pé, quem é você? Quem é você? O que você tá fazendo na minha casa? Eu sou o JP de verdade O que você está fazendo na minha casa? Não, 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 não Calma aí Eu já tava aqui quando você chegou Sai, não foi Tá me expulsando Tá me expulsando da minha própria casa? É isso aí Sai, sai Ei, ei, o que é isso? Olha a cara de espanto do JP O que foi que acabou de acontecer? Eu simplesmente fui expulso do nada da minha própria casa Por uma pessoa muito parecida comigo Que tá inclusive usando o meu computador Ei, sai daí, vai embora Vai embora da minha casa agora Sai, sai, sai Não, eu tenho que trabalhar Eu tenho que preparar vídeo Eu sou o JP Eu tenho um canal no YouTube muito famoso Não, eu sou o JP e tenho um canal no YouTube muito famoso Você não é o JP, entendeu? Você não é o JP Por mais que você tenha a roupa do JP O fone do JP O cabelo do JP Eu sou o JP de verdade Inclusive Não, não, não Eu sou o JP de verdade Então cadê o seu fone de ouvido? Não, meu fone É que eu tô sem ele agora Mas eu tenho um fone JP oficial E essa casa é minha Não é não Não é não O que que tá acontecendo? Eu não vou deixar isso ficar assim Esse cara vai embora agora O que que você tá fazendo? Por que que tá quebrando esse baú? Não, esse baú não é pra ficar aqui Esse baú não é pra ficar aqui em cima É bem melhor Mas isso é muito desorganizado Por que que você tá mexendo nas coisas? Esses baús nem são seus Não é pra ficar aqui Essa craft table tá em um péssimo lugar Esse caderno aqui também não gostei Você vai ter que tirar daqui Essa mochila também Parou, parou Por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá fazendo isso? A mochila eu vou pendurar Por que? A casa é minha Eu não tô gostando dessa decoração Não é sua casa não A casa é minha E eu que decorei Não, pode voltar Esse baú não vai ficar aqui em cima Não, craft table Mas na parede Você tá colocando os blocos na parede Não, isso tá muito errado Não dá, não dá Essa casa não é sua Entendeu? É minha Então, vamos fazer o seguinte Já que você disse Que essa casa é sua E eu digo que é minha Você pode dormir no quintal E eu durmo aqui dentro, tá bom? Não, não, não Que dormir no quintal, tá maluco? Você vai dormir no quintal Na realidade Você não vai dormir Nem dormir no quintal Porque nem o quintal é seu Entendeu? O quintal aqui, ó É tudo meu Esse quintal aqui Tá vendo? Tudo isso aqui é meu E não seu Então É melhor você sair Tá bom, então Eu vou embora Eu vou ter que procurar outro lugar Pelo menos agora Eu posso sair daqui O meu carrinho super top Não, não Esse carro é meu Esse carro é meu Tava na garagem Vem, vem Volta aqui Volta aqui Onde você pensa que vai Com o meu carro Não dá pra acreditar Agora ele tá falando Que o carro também é dele Essa trollagem tá super happy Que ainda tem muita coisa Pra acontecer Assistam até o final Agora eu acho que eu vou dar um tempinho Pro JP Relaxar um pouco, né Cada coisa que acontece Nesse servidor de Minecraft Mas quer saber de uma coisa? Eu vou descansar É hora da pescaria Assim pelo menos Eu consigo me acalmar um pouco O dia tá muito bonito Pra eu me estressar Então Eu vou aproveitar Que esse riozinho tá calmo E ver se eu consigo Com licença Essa cadeira aqui é minha Eu vou pescar O que tá acontecendo aqui? Por que esse carro? Ai, ai, ai Não, parou Não, não, não O que você tá fazendo aqui? Esse é o meu local de pesca Procura outro Eu sou o JP de verdade De pesca por aqui Não, não Esse é o meu local de pesca Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Eita, parabéns Você conseguiu pescar Mas ó Tem como tirar esse carro daqui Que tá fazendo Fez muito barulho Assustou inclusive os peixes Vai atrapalhar a pescaria E por favor Vai embora Porque essa cadeira É minha, entendeu? Sai daqui Sai daqui Essa cadeira é minha O JP Falso Eu vou pegar Não, não é sua Para Não, a cadeira Esse guarda-sol também É meu Eu vou levar ele Para outro lugar Eu acho que aqui Vai embora Vai mudar de lugar Mas aí nem tem tanto peixe É mais para cá Que eu consigo Essa cópia Essa cópia Vai janta do JP Você não pode ser o JP original Porque eu sou o JP original Você Você Não faz sentido Você só parece comigo Eu sou o JP De verdade Inclusive eu sou bem mais bonito Que você Quer saber? Eu vou pegar o meu carro de volta Tá bom? Eu vou pegar o meu carro de volta E dar um fora daqui Não, não Sai do carro Sai desse carro Eu não vou sair daqui Mas esse carro não é meu Sai, sai Fora desse jeito Eu vou bater Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Sai do carro Sai do carro Eu vou sair Eu vou sair Olha o que aconteceu É tudo culpa sua O carro atolou Nesse laguinho Não dá para acreditar Sai Desce daqui Você atolou o meu carro Você atolou o meu carro No lago Mas não é seu carro Como que eu atolei o seu carro Se ele é meu Desce Desce Olha só Esse carro é meu Esse carro é meu Eu nunca quis saber Volta aqui Volta aqui com o meu carro Pronto Até mais Boa piscadinha Não, de novo Eu não consigo pescar Eu não consigo dirigir Toda hora É um problema Por causa Desse JP Falso Infelizmente A minha casa Está muito bagunçada Mas isso Me deu uma ideia Eu vou aproveitar E colocar tudo no lugar E também fazer uma reforma Começando A tirar esses blocos De madeira E substituir por Ah não Não é possível Substituir por blocos De tijolos Mas parece Que Você nem começou A reforma E já está alterando Toda a minha casa Não, como é que pode Eu tenho os blocos certos Para fazer isso Não Não é sua casa E que reforma é essa Que você está fazendo Não está nada combinando Com nada Está muito aleatório Mas é a minha casa A sua opinião não importa Porque a casa é minha Eu sou jantar Mas claro que importa Porque a casa é minha Não é sua Você está colocando um monte de bloco Pode tirar isso daqui Por favor Você está me irritando Você está me irritando Vem aqui Um pouquinho É isso aí Vai embora Vai embora Isso Vai embora Quer saber de uma coisa Não O que você está fazendo O que você está fazendo Com esse negócio JP Está na hora De você ir embora Do Minecraft Para sempre Não 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 era para me colocar No chão desse jeito Agora Está complicado Eu não consigo fazer a reforma Eu não consigo pescar Até o meu carro Até o meu carro Aquele impostor Está falando que é dele Enquanto o JP não volta Eu vou terminar Essa reforma Sozinho Essa casa Vai ficar muito tilosa Depois de muito tempo Finalmente Eu consegui terminar A reforma Na casa do JP E parece que Ele já está vindo ali Deixa eu mudar mesmo O que você fez Com a minha casa Porque ela está desse jeito Toda aleatória Olha os blocos de madeira Essa é a minha casa E o que você está fazendo aqui Vou ter que tirar de você De novo Não Não Fica aí fora Tá bom Fica aí fora Só que Deixa o meu carro ali também Por favor Essa casa é minha Eu já falei Eu estou aqui Essa casa é minha Eu já falei Você veio Da janela Você acha que eu não conheço A minha casa Inclusive Dá o fora daqui Por favor Não Você tem que dar o fora Volta ali pela janela Vai ali fora Vai entendeu Volta para cá Pode ir ali para o quintal Por favor Sai 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 daqui Olha essa bagunça Olha essa bagunça Que se destruiu tudo Vou ter que colocar Tudo no lugar de novo Não Não Eu preciso tirar isso aqui Daqui Eu vou ter que comprar Mais blocos Eu vou ter que comprar Mais blocos de lã Agora Mais blocos de lã Meu carro Eu já esqueci do meu carro Não Seu carro não Seu carro não Já volto Daqui a pouco eu estou de volta Nossa Está difícil Já passaram várias e várias horas E até agora Aquele impostor não voltou Eu acho que essa palhaçada acabou E agora eu vou até jogar Futebol pra descansar um pouco Opa, 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 opa Não é possível, não é possível Quase que o carro esmagou a bola De futebol, o que você tá fazendo aqui de novo? Eu te pergunto o que Que você tá fazendo com a minha bola de futebol Deixa eu te dar permissão, ela é minha Não é sua, é a minha bola de futebol, sai daí Essa bola é do JP, ou seja É minha, eu tô ficando bravo Não, não, é minha, pera Deixa eu jogar futebol, por favor Para, o que você tá fazendo? Não, para com isso, para com isso Não, 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 sai Não, 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 não precisa Fica bem longe Não, não, você que fica longe da bola de futebol Sai daí, sai, sai, vai embora Eu vou acabar com esse negócio agora mesmo Eu vou acabar agora mesmo com essa brincadeira Quer ver só? Olha só, que legal Nossa, velho, foi pro espaço Ah, tá caindo aqui Você quer voar junto pra casa? Não, não quero voar junto não Quer saber de uma coisa? Pode ficar com o carro Pode ficar com a minha casa Pode ficar com a bola de futebol Porque eu vou me mudar pra casa do McFly, entendeu? Eu vou me mudar pra casa do McFly É isso aí Caso do McFly? Não, não, não Caso do McFly não pode se mudar não Para de arreveçar esses blocos É, eu vou me mudar pra casa do McFly Agora aqui é a minha nova casa Né McFly? Né McFly? Não vai me se mudar não Por aí não Por que eu não vou me mudar pra cá? Agora você não quer que eu me mude pra cá? Não, eu vou morar aqui com o McFly Exatamente Eu só não sei porque ele não tá em casa Mas quando ele chegar Eu vou contar tudo pra ele Ele vai entender É isso aí Não, não, não Minha casa não Sai daqui, sai daqui Como assim? Essa não é sua casa não, tá maluco? Essa é a casa do McFly Agora vai falar que é sua também? Não, mas é minha É minha, é minha, é minha É minha sim, Jaté Pera, sua voz tá diferente? Sua voz tá um pouco diferente E agora você tá falando que essa casa é sua Isso tá muito estranho, hein? Agora você entendeu? Não acredito nisso McFly, era você o tempo todo com aquela skin? Exatamente, Jaté Eu te trollei bastante nesse vídeo Sim, eu fui muito trollado Agora, por favor, devolve a minha casa do jeito que ela tava, tá? Coloca todos os blocos no lugar Estaciona o carro lá e você tem muito trabalho pela parte Eu não sei, será que eu devolvo, será que não? Como é que faz? Se você não devolver, eu vou ter que demitir você do canal, entendeu? Demitir Tá bom, tá bom Eu vou continuar agora Tem muito trabalho pela frente Chega de trollagens por hoje